O que é? Elas ficam nessa área mais rara, porque é difícil, elas tem esse comportamento de ficar bem perto da rosa para o último dia. Não só a corrente, elas vem por causa do que é bem protegido de pintadores, bem protegido. É raso, então evita que o macho fique acasalado, porque essa aí está muito forte. Ela está com o barrigão, o barrigão... Não, não. É bem comum o barrigão... Empurra! Empurra! Foi! O que você fez? E daqui a pouco começam a aparecer elas que saltarem, porém elas saltam bem. É bem grande a irmã do Salto. Isso aqui é muito rápido para o Salto. O Salto dela já é muito rápido para o Salto. É, mas a gente pensa que o Salto também, a gente já sabe que ela salta mais ou menos três vezes. A gente vê que nós vamos parar de levar o Salto ao Salto, a gente já sabe que ela salta mais ou menos três vezes.